Olá, querida comunidade criativa, seja bem-vinda a mais um vídeo da Bola de Pelo Criações, desta vez para tricotarmos as nossas meias do Advento 2024. O que é que vai precisar? Vai precisar de fios em duas cores, uma que seja uma cor sólida e outra que seja uma cor matizada, de preferência com tons natalícios, mas também pode optar por tricotar as suas meias todas com um fio de uma única cor ou então com um fio matizado. Depois vai precisar também de agulhas, eu vou usar agulhas de pontas duplas, as célebres 5 agulhas, mas pode usar, pode tricotar o seu par de meias com outro tipo de agulhas, designadamente uma agulha circular com cabo longo para tricotar em Magic Loop, duas agulhas circulares, a mini circular, enfim, as Crazy Trio, pode usar qualquer tipo de agulhas para tricotar o seu par de meias do Advento, está bem? Eu vou usar duas numerações de agulhas, vou utilizar as agulhas de 3mm para fazer a montagem inicial das meias e depois vou usar agulha 2,75 para tricotar o par de meias. Além disso, vamos também precisar de um marcador, que no caso estou a usar aqui o meu marcador dos sinos, não é bem alusivo a esta época natalícia, mas poderá usar um marcador qualquer, não precisa de ter o motivo dos sininhos, está bem? Além disso, vamos também precisar de uns pompons, que serão adicionados no final da meia, mas isso fica depois para a parte final deste desafio. Vamos então começar a tricotar a nossa meia e vamos iniciar no coche. Tchau!